Eu só penso em você Eu fico sonhando O meu pensamento fica viajando Nas curvas do teu corpo No infinito do teu olhar Te quero Na doçura de um beijo A ternura, o desejo O fogo da paixão Meu coração Às vezes me perguntam O que eu faço pra esquecer Se um dia te perder Só penso em você Só penso em você Você é tudo no mundo Que eu mais quero Eu me desespero Sem você, meu bem Eu fico sonhando O meu pensamento fica viajando Nas curvas do teu corpo No infinito do teu olhar Te quero Na doçura de um beijo A ternura, o desejo O fogo da paixão Meu coração Às vezes me perguntam Às vezes me perguntam O que eu faço pra esquecer Se um dia te perder Só penso em você Só penso em você Só penso em você Só penso em você Meu bem Só penso em você Só penso em você Só penso em você Meu bem Só penso em você Só penso em você Só penso em você